. Olha aí, Carlos Beto, a situação da Vera Cruz, pneu caindo na rua, arriscando a vida do passageiro, tá vendo você? Olha aí, isso é um absurdo, rapaz, tá vendo? Vou botar para a casa dentro para mostrar, é para se fuder, rapaz, não existe não, rapaz, quer dizer, passageiros, motoristas têm a obrigação de trabalhar com o carro nessa situação, né? Olha aí, pneu caiu na rua, pneu baixo, obrigando as pessoas a trabalhar do jeito que está aí, ó, isso é um absurdo, a empresa, a manutenção zero, entendeu? Zero, não tem material, pneu liso, é, para se fuder, aí, moleque, deu? Eu vou nem fumar, fumar o ônibus, eu vou fumar, vai, roda aí, rapaz, isso é um absurdo, isso é um absurdo, rapaz, é foda, né? É, para se quebrarmos, tá brincando, né? Situação na velha fita, isso é pior, porra, isso é pior, mas eu estava conversando com o motorista, porra, ele dizendo assim, tá um caso sério.